A desse racha que tá na direita, notícia de hoje, a gente vem contando pra vocês capítulos desse racha na direita, mas a notícia de hoje é a seguinte, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu um conselho do ex-presidente Jair Bolsonaro pra não mergulhar tanto na campanha do Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo que tá concorrendo à reeleição. Só que o Tarcísio rejeitou esse conselho, a apuração que eu fiz, falou, ó, eu vou embora, vou mergulhar na campanha do Nunes, acho que o Nunes é o melhor candidato. Por que o Bolsonaro tá dando esse conselho para o Tarcísio II e eu apurei? Porque, primeiro, ele acha que tem ali um domínio do Marçal, Pablo Marçal, das redes sociais, tem muita influência digital, e aí tem uma turma ligada ao Tarcísio que me diz que acha que Bolsonaro teme os haters nas redes sociais desse apoio muito enfático do Tarcísio ao Marçal. Ou seja, a reação que teria o apoio do Tarcísio ao candidato do PRTB, que é o Pablo Marçal. E como que o Tarcísio provou que rejeitou esse conselho ao gravar, eu tive acesso hoje em primeira mão a esse vídeo que já tá no ar agora, o Tarcísio, ele não só gravou pro Ricardo Nunes, pro programa de TV, que o Nunes tem o maior tempo de TV, né, como ele mirou o Pablo Marçal. Ele vai pra TV e diz, eu defendo o Nunes, tal, não sei o quê, porque eu não quero... Alguém falou no meu ponto aqui, entrou atravessado. Eu não quero o Boulos, eu não quero a esquerda, e o Pablo Marçal é o melhor, é a porta de entrada para o Boulos, na boca do governador de São Paulo. Depois que eu publiquei isso bem cedo, oito da manhã, já me mandaram aqui que o Pablo Marçal já reagiu nas redes sociais, atacando, criticando o Tarcísio por essa propaganda aqui que a gente antecipou. Então, pra mostrar pra vocês que esse racha na direita tá tendo reflexo, tá respingando na corrida municipal. Não é uma coisa que tá resolvida, como a gente tava achando que poderia ter sido resolvida ali há alguns dias. E mais, como eu já tinha contado aqui, Bolsonaro não vai ajudar o Ricardo Nunes, como a campanha de Nunes estava achando. O Tarcísio, sim, mas o Bolsonaro, não. Porque se Bolsonaro tá considerando o Tarcísio a não se meter tanto com o Nunes assim, ele tá cada vez mais se aproximando do Pablo Marçal. Mesmo com o Pablo Marçal dizendo, como tem dito, eu não pedi apoio de ninguém, não tô atrás do apoio de ninguém. Mas Bolsonaro, aparentemente, tá atrás do Pablo Marçal.